Salve galera, meu nome é Ítaro do canal Zé Priguita e hoje eu vou trazer uma notícia um pouco triste para vocês. Uma fonte proeminente de GTA compartilhou algumas notícias sobre a data de lançamento do GTA 6. De acordo com ele, o game não chegará ao mundo tão cedo. O insider da Rockstar Games, Ian2295, usou o Twitter para reforçar que, apesar do jogo estar atualmente em desenvolvimento, não há nenhum plano de anúncio previsto para o game. Ele publicou assim, A notícia é certamente um balde de água fria, já que especulações sobre o lançamento do GTA 6 circulam com mais força a cada ano entre a comunidade de fãs. De qualquer forma, já que Rockstar Games não parece apressada para apresentar um título tão esperado que nem o GTA 6. O que é bom sinal para qualquer jogo. O jogo deve estar sendo bem desenvolvido com qualidades magníficas. O quinto jogo da franquia GTA foi lançado há 8 anos, sendo esse o intervalo de espera maior de toda a série de GTA. Eu sei que vocês estão loucos para que o jogo chegue logo. E eu também estou. Mas o que nos resta é esperar. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quiser saber mais informações aleatórias sobre o mundo do games, se inscreve no canal, deixe seu like, que eu sempre vou estar trazendo essas ótimas notícias. É isso, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.